A Bocaja Sobre a areia, junto ao sábado azul e calmo, Vito os meus olhos para além da serra, Envolta nos raios abarmilhados do sol doente. Há silêncio na praia, E o rio marulha apenas, depois de um dia quente. O castelo é uma sombra no conjunto negro das serras. Do leste avança a escuridão. O rio agora é prata, E a brisa que vem da barra passando pelo loutão, Encontra a tua voz em sons dispersos. Lança-a no espaço, E traz até a mim, na outra margem, O eco dos teus versos.